O mini-court, aí tá bom, Marquinhos Quero me ouvir aqui Pessoal, fala de entrar aqui, somente veículos, tá? É, deixa eu só passar a informação Vamos fazer agora a entrega dos gringos Deixa eu ficar agora de cá, deixa eu colocar o pessoal Aí deixa eu colocar mais espaço pra mim Pessoal tá curto, ó, tchauzinho, tudo bem com vocês? Obrigado pelo carinho de vocês, pela oportunidade do tempo de vocês A rainha da boa consciência, a nossa rainha, a nossa corte Obrigado mais uma vez a todos vocês Que trazem aí um grupo especial para toda essa festa Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá subindo, tá voltando Tá pelo ruim pra mim aqui em cima É, só passando aí pro pessoal Somente carro, tá? Vai passar somente com os carros Vai entrar ali a coletiva Caipira Tó Com todo o cuidado É o pessoal que tá aqui Que volta Os pedestres, os pentagones Vamos entrar com o pessoal que tá dirigindo também Mas muito obrigado Só organizando, ó Passando os barulhinhos aqui das Caipira Tó Acelerando aí Passando os meninos, vem aí O pessoal tá participando dessa cavalgada Obrigado mais uma vez a presença no canal A coletiva A coletiva Os Caipira Tó Aplica 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 Olha lá com o pai Cadê o Caio O Caio O Caio Aplica 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 O Caio O Caio Aplica Olha lá Milagre Trabalho aqui embaixo Bom trabalho Caipiratop E aí E aí Amor do pessoal do Caipiratop Já já vai lá filmar vocês Um abraço vocês aí mais uma vez Caipiratop trazendo aí junto com a casa setor grandes materiais para construção Junto com a casa que você tinha de excelência e cuidado A group body está aqui aproximando o Darlan A todos os espaços da festa Aí Passou o caminhão e fechou Beleza Atenção, atenção O grupo de apoios Depois do caminhão zerou Vai começar Atenção 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 Recebendo seu brinde Siga Atenção 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 Obrigado.